A equipe Dentinho Praia Clube recebeu na noite do dia 30 de março a sua calorosa torcida em uma sessão de autógrafos. Esse time fez história e vai disputar a final da Superliga Feminina 2015-2016. Acho que fizemos uma história aqui no Praia Clube. Muita felicidade, muita alegria, isso é uma coisa que não tem como explicar. Estou muito feliz que o Praia conseguiu fazer essa história e fazer parte da história também. Na verdade é um sonho que está sendo realizado. A gente nem entrou em quadra, ajudava para sentir a energia lá do vestiário. Sabemos que foi muito difícil chegar onde nós chegamos, mas o trabalho foi bem feito e agora é curtir esse momento e chegar lá contra o Rio de Janeiro e tentar uma vitória. Representar uma empresa tão grande como essa é uma satisfação enorme. Todo mundo ficou feliz sim de estar na final, mas todo mundo quer buscar o título para o Praia. Esse time eu brinco para as meninas que não é nem um grupo, não é nem um time, é uma família. Não tem lugar melhor do que o primeiro lugar para a gente. Galera, quem puder em Brasília, compareço, tenho certeza que vocês vão fazer a diferença na nossa torcida lá. Eu acho que o grupo está ótimo, assim, todo mundo com o mesmo objetivo. Esse grupo é muito especial, esse grupo para mim particularmente vai ficar para a história. Eu não acreditei nessa torcida tão calorosa. Eu tenho certeza que foi nosso 60% para a gente conseguir vencer o Minas nesse terceiro jogo tão importante que nos levou à final. Falei, Pri, olha aqui, estou toda arrepiada. Sem palavras, inexplicável o que a torcida fez pela gente, lotou o ginásio. Nossa, é muito, muito importante saber que é a nosso favor, né? Nos empurrando, com certeza foi o sétimo jogador. Só quem pôde estar ali dentro daquela arena que sentiu essa emoção que eu estou tentando passar para vocês agora. Foi extremamente espetacular. Desde a pessoa que coloca água para nós treinarmos, para o gelo, para o Zé Antônio, que é o senhor que limpa a quadra para as meninas treinarem. Então, esse é um projeto de todos. A emoção vai ser muito grande, né, cara? É só de falar, a gente arrepia. Então, vou convidar os torcedores praianos para irem em Brasília assistir nós lá ao vivo. Eu só conto com essa mesma torcida daqui em diante, lá em Brasília, se puderem participar com a gente. Então, se esse título vir, cara, vai vir para coroar isso aí, e esse título vai ficar inédito, vai ser inédito e vai ficar na lembrança da gente para o resto da vida. Então, anote aí dia 3 de abril, final da Superliga Feminina de Vôlei, Dentio Praia Clube e Rexonadez, no ginásio Nilson Nelson, em Brasília. Transmissões ao vivo dos canais Esporte TV e da Rede Globo. Transmissões ao vivo